Olha aí pessoal do YouTube, todo o pessoal que me acompanha na rede social, mostrando para vocês aqui um afloramento, né? Um afloramento aqui para vocês verem, de fio de espato, cativo, tomalina preta, olha aí, fio de espato, quartos, olha a grossura desses cativos. Olha aí, olha aí, e aqui vai as cangas de mica, olha, canga de mica, e é isso aí, nós estamos aqui na Paraíba, graças a Deus, são nove requerimentos nossos aqui já aprovados, e dessa vez nós viemos para marcar onde a gente vai iniciar nossas pesquisas, essa aqui é só uma área, né? Nós temos aqui nesse pedaço de área, 252 hectares para ser explorado. Estou mostrando para vocês aí, porque tem muita gente em casa que ainda não conhece o nosso projeto, e nosso projeto começa ali, logo na frente, onde esse estouro aqui todinho está indo para lá, né? E hoje é a primeira vez que eu venho aqui nessa área para fazer o reconhecimento, a gente está aqui com o nosso engenheiro de Minas, Gustavo, com o nosso sócio, olha só o tamanho desse afloramento, gente. Aqui nós estamos a 1.400 metros, aproximadamente, 2.000 metros de distância, nessa área aqui, da cidade de São José da Batalha, tá? Olha só que fantástico, olha como é que ele entrou para o chão adentro aqui, olha aí o cristal com óxido de ferro entrando aí para dentro, fundando para o chão adentro, ó. Um super pigmatito, fantástico, lugar que merece a exploração mesmo, olha aí. Ok, pessoal de casa? Olha, é o gatinho, o negócio todo. É fantástico a base, aqui a 2.000 metros do distrito de São José da Batalha, aproximadamente. E agora a gente vai ali na frente, onde já está dentro da nossa área, para filmar para vocês de casa, tá? Aqui é o estado da Paraíba, ok, gente? Então vamos lá, daqui a pouco tem mais. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreve aí no canal, Gilberto Gilgarim, faça o seu comentário, nos siga aí em todas as redes sociais, Kawai, TikTok, Instagram, tudo tem o canal Gilberto Gilgarim. Entra lá, nos procura lá, veja nossas postagens. E agora eu vou ali na frente fazer a filmagem do pigmatito que a gente está para executar muito em breve. Nosso requerimento aqui já foi aprovado, as pesquisas. E é isso aí. Valeu.